E aí galera, vou compartilhar com vocês aí uma nova modificação de mapa que foi compartilhado pelo site da Mix Mods, é um interior novo da Catedral de San Fierro, é uma estrutura da Konami a estrutura criada, foi convertida pelo Flyer Fly, mas a ajuda do Amy Osborne, não é Ozzy Osborne, é só Osborne, o crédito dos autores vai estar aí na descrição. Então, a localização, para quem não sabe, tá, onde fica a Catedral em San Fierro, é aqui ó, tá, tem gente que pode acabar esquecendo, como eu acabei esquecendo, eu falei, cara, eu não te quero a Catedral? Aí que eu dei uma pesquisadinha e vi, ó, é aqui ó, San Fierro eu estou, e fica neste ponto aqui ó, tá vendo? Então aqui você já sabe que é a Catedral, a entrada. Eu adicionei através do Mod Loader, cadê, cadê? Aqui ó, San Fierro Catedral, e eu vou demonstrar no final do vídeo, como que eu fiz para fazer funcionar no meu Mod Loader, talvez um de vocês aí funcione de boa, assim que você adicionar. Se caso não funcionar, vocês tentam fazer o método que eu fiz. Então vamos lá. A Catedral aqui, por fora, vocês estão vendo que está diferente? É devido ao meu pacote de texturas de GTA V, que eu estou utilizando. Vou desativar para vocês verem como fica no GTA San Andreas normal. Sem modificação, olha aí. Esta é a Catedral original, que já vem no jogo, tá? Caso você tenha o pacote de texturas que eu já compartilhei em meu canal no YouTube, você pode estar adicionando direto ao Mod Loader. Textura GTA V Full by Oliveira. Tá, deixa eu ativar aqui, peraí. Ativar. E logo, você tem novas texturas. Incrivelmente, esta nova textura, coincidiu com o interior novo, né? Pelo tom de cor dela, o estilo rústico de pedras e tudo mais. Que eu adicionei aqui, quando eu converti para vocês, ó. Quando vocês entrarem lá dentro, vocês vão ver que está a mesma coisa, tá? Este skin do padre aqui, ele é um skin do GTA San Andreas original. Aqui, ó. O número 68. M.O. Pre-A. É o padre mesmo. O GTA San Andreas tem um padre. É claro que eu... Esse pacote de skins aqui é o do Vados. Que eu ainda estou vendo se eu vou compartilhar devido a algumas coisas aí. Não sei se vocês perceberam, ó. Já vou entrando aqui e vou falando. Que eu mudei há meses, há um bom tempo atrás. Eu não estou adicionando muitas coisas no meu site. No meu site não. No meu blog. Eu não tenho site. Eu tenho um blog. Eu não adicionei tanta modificação de pessoas assim. Eu só adiciono as principais mesmo, que são as mais centradas, tá? Se você olhar na parte direita do blog, eu sempre coloco modificações por imagens. Por exemplo, você vai olhar na parte direita lá, vai estar lá Skybox, Lens Flarex, tudo separadinho. Você clica na imagem e você acha. Todas com permissões dos autores, que é o principal. Eu sempre peço permissão para os autores. Por exemplo, eu fui compartilhar um... O Cleomod lá do Superman, lá do Águia X2. Eu fui diretamente primeiro no Águia X2 e pedi, ó. Posso compartilhar, vou colocar seu link, tudo, crédito. Do jeito que eu sempre faço com todo mundo aí. Porque realmente tem gente que acha errado esses métodos, coloca link. Outro exemplo aí do... Da... 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 Michelle Works. Entrei em contato direto com a Michelle lá, pedi permissão. Ela falou, pode colocar, só que com os meus termos aqui. Que ela impôs lá, que tem que ser o link direto ao site dela. Eu faço do jeito que os caras querem. O importante é que eles veem que... Que... Primeiro eles avaliam, né. Eles, os próprios criadores de modos, eles avaliam. Do mundo inteiro eu conheço. Vocês já sabem disso. Eu pego modificações de muita gente. E... Eles avaliam. Meu canal, meu blog, eu explico. Isso aqui é somente para divulgação. Olha o estado, a página, a forma que eu divulgo tudo. Coloco o link dos autores, tudo mais. Eles acabam aceitando. Como foi o exemplo, o Marty McFly. Um grande modo de personalização. Então, ele me fornece algumas coisas, me dá dicas. Ele aceita a minha forma. A minha forma de divulgar os modificações. Eles aceitam. Que é totalmente diferente. Então, eu vou sempre fazer isso. Eu não vou colocar mais... Novas modificações no meu blog. Também para não ficar tão... Notado o blog. Pesado. O blog. Um blog é algo simples que eu faço. Que eu gosto. Só quando for muito... Muito... Central... Muito, como eu vou dizer. Só se for modificação muito... As principais para GTA Sander. Só se... Somente principais modificações cruciais. Que eu quero dizer, por exemplo. Se aparecer um novo pack de efeitos. Eu vou colocar no meu blog. Sim. Eu vou pedir permissão e vou colocar. No meu blog. Porque eu tenho uma página lá. Somente para novos efeitos. E assim por diante. Eu tenho um pack de veículos. Eu monto. Eu peço permissão. Eu estou montando um pacote de veículos. Que eu falei diretamente com o Auto Man. De GTA V. Todos os veículos de GTA V. Que eu estou montando. Eu vou deixar tudo do Auto Man na descrição. Vídeo. O site onde ele publica. Que é o GTA Inside. Eu coloco tudo. Então vai ser tudo assim. Vou mandar vocês direto para o link dos autores. É assim que eles ficam felizes. Para poder ajudar eles também. Né? Então. Por aí vai. Vocês já entenderam. Vocês. Quem está seguindo meu canal há muito tempo. Aí já percebeu isso. Que eu não estou colocando muita coisa no blog. Tá? Mas eu estou com uns packs de armas. Que eu vou adicionar no blog. Porque eu tenho. Eu sou o único blog. O único blog. Que compartilhou mais de 100 pacotes de armas. Para vocês escolherem. Com a permissão dos autores. Mais de 100. Todo mundo adora isso. Se vocês forem no blog. Vocês vão ver lá. Podem somar. Contar todos os vídeos. Com o compartilho. E sempre colocando o link dos autores. Vai estar sempre em cima da fotinha. O nome dos autores. Só de pacote de armas. Pacote de armas. Não é uma arma. Unidade solta não. Eu ainda estou montando um outro pacote de armas aí. Que eu vou. Tenho muitos pacotes. Muitos. Que o pessoal manda para mim. Os autores. Tenho muita coisa para compartilhar. O problema é o tempo. Que eu não consigo. Arranjar tempo. Para compartilhar. Devido ao meu trabalho. E eu só tenho 4 horas por dia. Para postar alguma coisa. E nessas 4 horas. Eu tenho que gravar. Editar. Converter. E enviar. Ou enviar. Porque é o que demora muito no YouTube. Devido a internet ser fraca. Enviar tudo em Full HD. Com a melhor qualidade possível. Para vocês. Que é foda. Mas eu estou conseguindo aos poucos aí. O importante é que eu não vou parar. As novas gerações aí. Vão ver muita coisa nova. E aí vocês já entenderam. Eu não vou estender muito. Porque eu quero demonstrar essa catedral. Como vocês já estão vendo aí. Ficou maravilhosamente. Muito bonita. Tá. É no. Da Konami. Do Silent Hill 3. E olha só. As texturas estão. Perfeitas. Como eu disse. O interior dela. Coincidiu com o exterior. Aquelas texturas de GTA V. Que está no mesmo tom. Não é aquela textura branca. Do GTA San Andreas original. E outra coisa que eu. Gostei muito. Foi as pessoas sentadas aqui. Fazendo suas orações. Tá. E também. O áudio. Esse áudio aí. Que também está bem legal. E olha só. Ficou um ambiente. Muito top. Vai ter também um outro áudio. Que é fornecido lá. Pelo Junior DJ. Vocês vão ter lá. Só vocês clicarem lá. Vocês tem que ler. Porque não vai estar em link de áudio. Vai estar o link. Você tem que clicar no nome. Eu acho que é clique aqui. Alguma coisa assim. Vai estar lá. Você clica. O nomezinho azulzinho. Vocês leiam que vocês vão entender. Eu vou demonstrar também um outro áudio. Pera aí. Música Agora com um novo áudio. Vocês fazem o download. E substitui. Pelo. O que está dentro da pasta Cléo. Deixa eu continuar aqui vendo aqui. Tem a mesinha. É que parece que não tem um áudio. Mas está baixinho. Ele vai aumentando aos poucos. Para ficar um som mais ambiente. Tem aqui uma carta. Aqui em cima. Coisa relacionada ao Silent Hill. Eu acho. E tem essa espécie de bíblia. Que tem um símbolo aqui. Esse é um símbolo aqui vermelho em destaque. Que é o símbolo mágico. É um símbolo utilizado em rituais. De invocação. Essas coisas aqui você vê muito no filme. Referências a esse filme aqui. No filme de olhos bem fechados. Na parte lá dos rituais. Então é algo relacionado a isso. E olha os quadros também. Tem referências sexuais. Para quem não consegue interpretar. Eu já estou falando aí. Está muito louco. Olha aqui. Uma espécie de... É um casal. Parece que o Adão está segurando uma serpente. Que está em volta ao corpo dele. Junto com a Eva. Eu não consigo interpretar isso aqui. Não sei se tem pessoas. Embaixo da Eva. Não sei. Aqui tem outro símbolo aqui. O pessoal aqui. Uma dama de vermelho. Eu não sei. Do outro lado também. Temos mais símbolos dessa dama de vermelho aí. Deixa eu ver. Posiciona aí padre. Referências eu não sei. Só pesquisando mesmo. A dama de vermelho parece que está na cama doente. Todo mundo venerava. Agora todo mundo está em cima dela ali. Doente. E aqui. Esse outro aqui. Eu não sei. Não sei se ela morreu. Alguma coisa. Alguma história tem nesse esquadro aí. Porque parece que está na ordem. Então é isso aí galera. Quem quiser. No finalzinho. Só vou mostrar rapidamente como eu instalei aqui para funcionar no meu modo loado. Essa nova catedral. Que está muito top. Muito top mesmo. Com as pessoas rezando aqui dentro. Então vamos lá. Então a instalação aqui. Deixa eu mostrar rapidamente. Antes de mostrar. Onde eu te falei do símbolo. É do filme aqui. De olhos. Bem fechados aqui. Aqui eles formam o símbolo. E os três símbolos pequenos aqui. Que é o esquema lá. Deixa eu mostrar aqui a imagem do desenho. Só para mostrar aqui. Aqui o desenho. Para quem quiser se aprofundar. É só pesquisar. Então aqui no modo loado. Eu fiz assim. Eu copiei a pasta. Sanferro Catedral que vem aqui. Fiz o download aqui do áudio do Diego Forfun. Cadê? Espera aí. Aqui. Aqui. Baixando aqui. Está vendo? Do Diego Forfun. E... Ele vem assim. Todos os arquivos que você faz o download. Vem assim. Certo? Eu não consegui abrir no meu modo loado. É assim. Cadê? Aqui. Eu fiz assim. Esse esquema. Eu criei uma nova pasta. Data. Criei uma nova pasta. Maps. E coloquei os três arquivos aqui dentro. Então eu passei esses três arquivos aqui. Tipo eu criei. Aqui uma nova pasta. Depois uma nova pasta. Tá? Mapos. E coloquei os três arquivos. Esses três arquivos que eu estou colocando aqui. Que é o de colisão. Ficou só esses dois aqui. Para ele poder tentar reconhecer da forma que ele vem aqui. Você não tem que colocar lá na pasta data. Olha. Data. E depois dentro da pasta maps. E depois o arquivo aqui. Foi assim que eu consegui fazer funcionar aqui no meu GTA. Vocês podem tentar fazer isso aí. Beleza? Então galera. Do jeitinho que está aqui. Pasta Cleo. O ambiente. Para vocês substituir pelo outro. Se vocês quiserem. E. E deixa aí no modo de loado que funciona de boa. Beleza? Então galera. Então. Fui. Beleza? Beleza? Beleza?